Hello my friends, my boys, my girls, aqui é o Lorenzo, eu sempre vou ter que ir com mais um vídeo, dessa vez eu venho aqui mostrar pra vocês o novo PC aqui que eu montei, ano passado eu já tinha feito uma montagem de um PC antigo e dessa vez eu fiz outra montagem deixando ele melhor, então vamos começar aqui pelas peças que já eram antigos pra depois falar as novas, vou começar pela memória RAM, a memória RAM é uma 8GB, o meu Deus, Kingston, é 1333 MHz, show, o processador é um FX-6300, é Black Edition, show também, o HD é um HD normal e um HD de notebook, sendo que tem mais alguns HD pra colocar ali, aqui, o negócio de CD e DVD, que praticamente nem uso, tá ali, mas não tá instalado direito, ainda não botei tudo, que o fio tá ruim, show, certo, agora as coisas novas, começando pela placa mãe, a placa mãe que eu tinha, ela dava muito gargalo em todos os jogos, por isso que FPS caía, depois caía, então ela, eu troquei essa placa mãe e coloquei uma, deixa eu ver o nome aqui, M5A78L-M-USB3, essa é uma placa, uma placa boa da ASUS, e comprei ela, porque é o que deu né, a placa de vídeo é uma que chegou ontem, é uma GTX, EVGA GTX 750, 2GB Super Clock, SC, e a fonte, é uma fonte Robson, uma das fontes melhores, né, de boa marca, mas, é o que eu preciso deu pra comprar, né, e o gabinete, também o gabinete é novo, eu tinha um gabinete antigo, é um gabinete VINIC Vulcan, um gabinete maneiro, é um gabinete, é, não muito caro, e eu achei ele bom, e o bom dele, que ele vem também com uma, com um cooler, já dentro dele, na frontal, 120 centímetros, não, 120, é, 120, alguma coisa, não sei se sentiu, e aqui, é o seguinte, aqui é o botão de reset, botão do leitor de HD, USB 2.0, áudio e microfone, USB 2.0 e USB 3.0, essa placa mãe que eu tenho, ela não suporta USB 3.0, então, essa daqui, está inválida. Estou fazendo aqui, agora, um teste, de como o computador se importa, com o GTA 5, e queria mostrar uma coisa pra vocês, o meu, cooler, queimou, do, do, processador, então, eu peguei um cooler que era antigo, de um processador antigo meu, e, mesmo assim, se vocês olharem ali, mostra ali, se vocês olharem aqui, de graus Celsius, a temperatura do CPU, que é esse, daqui vai estar marcado aí, a temperatura do CPU, ela está a 74, isso, é muito grande, é muito alto, então, o que que eu fiz? Eu, meu cunhado tinha um ventilador de ar-condicionado, então, ele me fez umas adaptações, colamos ele aqui com o Superbond, show, pô, estragou o cabelo, não, velho, é bom, botão, fizemos essa adaptação aqui, botamos o botãozinho aqui, aqui atrás, pra ligar e desligar ele, e ele é ligado direto à fonte, assim, fica bem mais, na fonte não, a estabilizador, assim, não precisa colocar nada na fonte, então, eu ligo aqui, eu ligo aqui, o ventilador começa a sugar, bem forte, o vento, jogando pro processador, e, de certa forma, também para a fonte, que a fonte pluga dali de baixo também, então, leva vento para a fonte e processador, e, de 76, não, quanto é que eu falei que está? Deixa eu ver aqui, 74 graus, vai para 69, 68, então, faz uma enorme diferença isso, e, então, é isso aí, pessoal, é basicamente isso aí, meu PC, vou deixar as configurações dele, aí, no, na descrição do vídeo, se gostou aí, deixa um like, favorita aí, abraço, fiquem com Deus, fui!